Uma mensagem pra você, Marcelo do Rancho. É, meu amigo. Alô, meu amigo Cláudio Freitas, alô Rejane Pérez, alô Passarinho, alô ouvintes da Rádio Cidade Cambé. Que é o Marcelão do Rancho do Gaúcho, entre Cambé e Varta. Passando aí, pra desejar aí, muita felicidade, muita saúde, muita paz, muita alegria, pro nosso grande amigo Marco Brasil, beleza, aniversariante aí do finalzinho de janeiro, né? Homem aí gigante no tamanho, gigante na fé, gigante na voz, gigante na locução e mais gigante ainda no coração, né? Pessoa aí maravilhosa, né? Simpatia, pessoa simples, pessoa atenciosa, sempre que esteve aqui no Rancho do Gaúcho, né? Foi muito bacana com a gente, sempre levou o nome do Rancho do Gaúcho também aí nos rodeios, nas rádios, na TV. Rapaz, só temos a agradecer esse menino aí, viu? Menino do coração gigante, viu? Obrigado, Marcelão. E desejar também muito sucesso aí na nova empreitada aí, lá no Congresso Nacional em Brasília, né? Vai estar representando a gente lá também. Sim, obrigado. E muito sucesso, muita sabedoria, muita paz, beleza? É aqui, deseja aí toda a galera aqui, toda a família Rancho do Gaúcho, beleza, meu irmão? Valeu, Rancho do Gaúcho! Já passando também pra desejar um abração, forte abraço pro Marco Brasil Filho também, que sempre que tá passando aqui na 445, não deixa de parar aqui no Rancho do Gaúcho, beleza, meu irmão? Valeu, meu irmão! Um abraço pra todos vocês aí, fiquem com Deus e tamo junto sempre. Valeu, meu povo! Obrigado! Vamos ouvir também agora Cid Ribeiro, comunicador aí da TV Tarubá. Esse é o cara, hein?